Da sacada da janela, a moradora filma o equipamento em chamas. Logo, o fogo desaparece e uma fumaça densa surge. Esse é o momento em que Francisco Pereira usava um extintor para apagar as chamas, na tentativa de salvar o piloto. Não deu tempo. Não tentei. Foi o primeiro que chegou lá para salvar, foi no momento que a gente foi pegar para virar e para tirar de baixo da ferra fora e veio a explosão, o fogo. A lavada de fogo tão grande. A fumaça foi para o extintor que eu descarregou o extintor em cima, aí apagou o fogo. O comerciante estava bem em frente ao local do acidente, observando o voo de paraplano. Ele viu quando tudo aconteceu. Eu via descontrolando, né? Descontrolando, aí eu pensei, vai cair. Aí, quando eu vi que ele se atirou no chão, fui lá tentar salvar ele, foi na hora da explosão. O piloto, identificado como Marcelo Nunes Rodrigues, de 36 anos, aparece nessas imagens minutos antes da tragédia, sobrevoando uma área residencial em Aparecida de Goiânia. Marcelo Nunes era instrutor de voo há 10 anos e bastante experiente no esporte de paraplano. O último voo parecia seguir tranquilamente, quando, de repente, uma das linhas de sustentação, que suporta até 1.500 quilos, aparentemente rompe no ar. Meu Deus! A irmã de Marcelo chegou no local do acidente, ainda com a esperança de encontrá-lo com vida. Ela contou que o sonho dele sempre foi a aviação. A paixão dele, a paixão dele. Desde ele pequenininho. Marcelo, o que você vai ser quando crescer? Você é aviador. E ele sempre estudou muito. Ah, um voador. O melhor irmão do mundo. Os amigos sabem. Esse tenente da polícia militar era aluno de Marcelo, e tem um equipamento idêntico ao que o instrutor usava na hora do acidente. Ele analisou as imagens e acredita que uma linha chilena pode ter provocado a queda do equipamento. É uma asa flexível e ela é conectada no traque aqui, nesses pontos, nesses engates aqui. É uma aeronave da categoria mais segura, que é o paraplano. É a mais segura porque é a mais light, né? E ela é sustentada através de linhas, tipo um paraquedas mesmo. E aí o que acontece? Pelo vídeo que eu vi, cortou a linha em cima, numa das pontas da asa. É linha de cerol. É esse crime que anda acontecendo todo dia. Sem estar forçando. Sem estar forçando. Cortou já. Cortou já. Entrou. É verdade. Aqui é uma área residencial, né? Que tem prédio perto, uma praça perto. E justamente tem... Estamos numa época muito propícia a soltar a pipa. Justamente. Usa esse cerol aí. Tanto a linha comum também pode acontecer de cortar nessas linhas. Então aqui não é um local muito ideal para poder praticar o esporte, né? Ele voava sempre aqui porque ele mora aqui do lado. Então é mais cômodo ele, na parte da tarde, saindo do trabalho, vem cá, faz um voo e já vai embora, né? Nesse momento, a perícia da Polícia Técnico-Científica está fazendo os primeiros levantamentos para tentar identificar as causas do acidente. Como o paraplano é um esporte amador e o equipamento usado pelos pilotos é considerado experimental, ele só pode ser usado em voos de lazer. Por isso, não cabe ao CINIPA investigar as causas do acidente. O equipamento deve ser levado para o Clube de Voo de Goiás e deve passar por análise de profissionais da área. Pelas imagens aí, a gente pode ter acontecido ou uma linha de cerol ou alguma falha no equipamento, que é muito pouco provável pela segurança que o equipamento exige. Não foi roubimento, tá? Não quebrou aqui também? Foi pipa mesmo.